Olá meus Rafitas, e aí tudo certinho com vocês? Vamos para mais uma decoraçãozinha aí de bolo com chantilly, tá gente? E a decoraçãozinha hoje é do Baby Shark, bem complicado esse nome, né? Então gente, o bico aí é o 30, tá da Mago, eu vou usar esse bico aí, ele é pequenininho. Esse aí é meu chantilly, ele já tá batido desde ontem, você viu aí no começo que eu mostrei a vocês um leite condensado que eu uso para dar o ponto agora no meu chantilly, tá bom? Aí mais ou menos a quantidade que eu vou usar para esse bolo inteiro, tá? Eu só usei essa quantidade e mais uma colherzinha que eu peguei depois para fazer um pouco de amarelo que vocês vão ver ao decorrer do vídeo. Isso aí é um azul anis, tá? Que eu tô usando aí, esse bolo ele é todo azulzinho. E gente, ele é um bolo 15cm por 10cm de altura, eu acho que ele ficou uns 11cm mais ou menos de altura, tá? Porque ele ficou um pouco altinho e ele é de bem casado, é massa de chocolate e tal, pão de ló e recheio de bem casado. E eu fui aí, né, dando ponto, como eu falei para vocês, primeiro eu coloco o corante e depois termino de dar o ponto com o leite condensado, como vocês estão vendo aí, até ficar no ponto que eu quero, que é um ponto bem lisinho para poder fazer a decoração do bolo e não ficar aquele chantilly poroso, tá? Eu já tenho um vídeo específico mostrando a vocês como é que eu faço para deixar o meu chantilly assim, bem certinho, tá? É só vocês darem uma procurada aí no canal que vocês encontram tudo certinho. E tá aí meu bolo, né, como eu falei para vocês, um bolo de 10, de 15cm por 10cm de altura. E vou começar aí com uma pré-camada, tá? Uma camada bem fininha em todo o meu bolo, para poder juntar as migalhas, né? Isso aí eu faço para deixar o recheio bem certinho também, tá, pessoal? E aliso o meu bolo todinho, como vocês vão ver aí. E quero convidar vocês que não me seguem lá no Instagram, tá? Vou deixar aqui ele passando para vocês e ir lá me seguir os dois Instagram, o meu, e onde eu posto meus bolos e doces. Vou deixar aqui para vocês irem lá, beleza? E vai ter um sorteio, ainda estou pensando como é que eu vou fazer para dar uma bailarina para vocês, tá? Não é uma bailarina nova, mas ela está semi-nova, né? Mas depois eu faço um vídeo específico explicando para vocês melhor e como vai ser o sorteio. Mas eu creio que vai ser vocês deixando mensagem no Instagram para mim, tá? Porque vocês merecem ganhar. Mas depois eu explico a vocês direitinho. E tá aí, como eu falei para vocês, eu aliso o meu bolo. E agora eu vou colocar uma camada mais grossa na parte de cima, porque a parte de cima ela não vai mais nada, assim, de trabalho com bicos, tá? Só alguns detalhezinhos, aí eu vou deixar o máximo que eu consigo alisar aí em cima, e vou deixar ele lisinho, tá? E dar um acabamento para começar a trabalhar com o bico, que é aquele que eu mostrei a vocês, que é um pequenininho, um 30 da Mago. E agora eu vou deixar o próximo vídeo. E agora eu vou deixar o próximo vídeo. Pronto, gente. Agora eu vou mostrar a vocês como eu fiz, ó. Tá? É só fazer esse movimento aí. Desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe. Fiz isso em toda a lateral do meu bolo, tá? Não precisa ser 100% igual, não, tá, pessoal? Porque eu fiz alguma coisa relacionada mais às ondinhas do mar, né? Então não precisa ser aquele negócio bem certinho. Vamos lá, trabalhar a lateral do bolo todo com esse movimento aí, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como eu falei pra vocês no começo, eu peguei aí um pouquinho de chantilly, coloquei amarelo damasco. Pra dar um... Fazer algumas... Aqueles negocinho que tem no fundo do mar, né? Alguns itens aí nesse bolo diferente. E eu usei esse bico, tá? É um bico daquele que tem emenda mesmo. É daquele da China. É um perlé, né? E fui fazendo assim, ó, gente, tipo um conezinho, ó. Fiz alguns aleatórios aí com essa cor. Depois eu peguei a mesma cor do amarelo, coloquei um pouco do azul também, do chantilly azul. E fiz um verde, acrescentei depois um pouquinho de verde folha, tá? Pra dar mais o tom de verde. E fiz outros detalhes aí. E depois ainda peguei o resto do azul e coloquei um pouquinho de rosa, cereja da Mix também. E fiz um lilás pra finalizar o detalhe do bolo. Prontinho, pessoal. Agora eu vou colocar o meu topo do bolo, tá? Esse topo eu faço pelo aplicativo Pixolab. Tem aqui no canal, já ensinando a fazer. E fui colocando aí alguns personagens, né? E coloquei também na frente do bolo aí umas algas. E fui enchendo, tá, gente? O bolo de bichinho. Se vocês quiserem, vocês colocam os bichinhos maior ou menor. Podem colocar mais. Mas eu achei que esse que eu coloquei ficou suficiente pra esse bolo aí. E depois eu vou mostrar pra vocês aí como eu fiz, tá? Uns detalhezinhos também na cor verde. E... É isso aí, gente. E o vídeo, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de clicar em gostei. Se não for inscrito, se inscreve aqui no canal, tá bom? E quando se inscrever, não esquece de ativar o sininho de notificações. Pra toda vez que eu postar um vídeo novo, tu receber em primeira mão. Beleza? Então, fiquem aí com o finalzinho do vídeo. Um beijo e até o próximo. 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 Um beijo e até o próximo.